50 pinos de cocaína, uma porção de quase 200 gramas da mesma droga e embalagens vazias. Todo o material estava neste saco preto, enrolado na blusa de frio de Denis de Barros Costa, de 18 anos. A guarda municipal abordou o jovem no jardim da rodoviária. No momento da abordagem estava ele e mais duas mulheres. Fui fazer a busca pessoal nele e ficou nervoso e agressivo. Foi o momento que nós tivemos que usar de força moderada e foi localizada essa droga. Para a nossa equipe, o rapaz, que não tinha passagens pela polícia, disse que usaria toda a droga. Vendo nada não, moça, só uso. Eu cheiro todo dia, sou viciado. O que você está fazendo aqui, rondando a rodoviária, então? Eu estava pensando que a minha amiga estava indo embora já. Mas para a guarda municipal ele contou que comprou a cocaína no aglomerado da Serra, para vender em Sabará. Mas a hipótese é que o destino dela seria outro. Pode ser que ele também repassasse aqui na rodoviária para alguém embarcar com essa droga para o interior, que é de praxe, e tentar fazer esse transporte de droga aqui na rodoviária.